Fala galera do canal do Toguro, eu sou a Laila, eu sou a Camila e nós somos da NAY. Vocês devem ter visto os vídeos do Toguro, que ele estava lá na fábrica e a gente mostrou tudo como funciona a nossa empresa, como funciona a produção dos nossos produtos. Ele falou, pô, mas peraí, eu tive a experiência NAY aqui, e o pessoal da mansão não vai ter? E aí, a gente teve a grande ideia de pegar um aviãozinho, vir pra cá e hoje a gente vai mostrar uma super experiência pra todo mundo do que é a NAY. Então, bora lá? Vamos lá! Experience NAY! E aí, eu sou a Laila. E aí, eu sou a Laila. E aí, você pode ir? É doido, bicho! Corrada do outro mundo, viu boy? Sim, sim. É doido de malhá que tem. É doido de bicho, sai o que, mano! Daniel! Como é que tá? Oi, tudo bom com você? Tudo bom, né? Gabriel, tá tudo bem? Tudo bom! E aí pai, como é que tá, mano? Tranquilo? Tá gostando? Tu é doido, topo, viu? Ei rapaziada! Boa noite! Só os bons, né? Beiradeirozinho, mas nunca tem visto essas coisas assim, uma mansão grande desse jeito, né? Isso muito organizado, isso tá de parabéns, teu goro, bicho. Eu vou ficar por aqui, eu disse a mãe que vou votar em uma semana, eu vou votar em um ano só, viste? Tu é doido, hein? Óbvio, bicho. Feliz demais de estar aqui, né, mano? A oportunidade do caralho que o Togurumi deu aí e vou fazer valer a pena. Tamo junto rapaziada, cheiro é nóis. Fala galera, mais um vídeozão gravado, editado pra vocês aí, ó. Tem o puro aí já? Já. Vai, ó. O puro? Cadê, ó? Tocou? Tocou. Ah, agora sim! Olha lá, ó. A pureza acabou. Ah, tá ligado. Rapura! Tocou, rapaz. A pureza. Foi, foi. É isso. É isso. É isso. Tem uma grande aí, cara. É bom, né? É. É. Bora, bora. Tem a sua, não? Aham. Isso, isso... É. Vamos no rosto? Eita, corromes, matelado! 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 Eita, corromes, matelado!